Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E o vídeo de hoje une clássicos da literatura e um lateral direito da seleção. O jornalista, militar e escritor brasileiro Euclides da Cunha escreveu uma das principais obras da literatura, Os Sertões, baseada em suas experiências como correspondente de guerra para jornais durante a Guerra de Canudos. Na obra, relata a vida à sociedade da população do sertão da Bahia e o conflito com o exército, e afirma que aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. No final do século XIX, o Brasil passava por um momento de crise. Na política, a república recém-inaugurada ainda estava se estabilizando. Os primeiros governos foram ditaduras militares, com intervenções nos estados e um período de quatro anos sem constituição definida. Na economia, a crise do ensilhamento aumentou a fiscalização e cobrança de impostos, especialmente no interior do país. Socialmente, a abolição desorganizada da escravidão fez com que a maioria das pessoas anteriormente escravizadas ficasse com reduzidas oportunidades de trabalho e sem acesso à terra. Essa crise social e econômica, agravada por fazendas improdutivas, secas, cíclicas e desemprego crônico, fez com que dezenas de milhares de sertanejos se agrupassem em torno da liderança de um peregrino chamado Antônio Conselheiro. Nascido Antônio Vicente Mendes Macial, no Ceará, em 1830, Antônio Conselheiro trabalhou como comerciante e como rábula, um advogado que não possui formação acadêmica em direito. Na década de 1860, torna-se um peregrino pelo sertão da Bahia e passa a construir a reputação de ser um homem santo visto como um profeta que irá socorrer os sertanejos. Antônio Conselheiro decide se estabelecer no Arraio de Canudos em 1893 para construir uma igreja e também por estar sendo constantemente perseguido pelas autoridades, que o viam como uma ameaça ou uma fraude. O local é rebatizado de Belo Monte e atrai inicialmente os seguidores de Conselheiro. A terra era de propriedade da comunidade, fundamentada por Conselheiro na ideia de solidariedade cristã. Posteriormente, com o sucesso da vila, chegam milhares de sertanejos, indígenas e pessoas escravizadas recém-libertas. Em seu auge, a população de Canudos foi de entre 25 a 30 mil pessoas. Uma dessas pessoas foi retratada por um menino de Juazeiro, chamado Daniel Alves, no filme Canudos, de 1997. Futuramente, ele jogaria duas Copas do Mundo pelo Brasil. Os fazendeiros e políticos da região começaram a se incomodar com a situação, já que Belo Monte estava atraindo um fluxo de trabalhadores para o que era visto como uma terra sem lei. Não havia cobrança de impostos ou presença do governo do estado ou de municípios, no que era praticamente uma cidade independente. Já em 1893, ocorreram os primeiros conflitos entre grupos de Canudos contra policiais e fazendeiros. Pessoas que buscavam migrar para Belo Monte eram reprimidas e até mortas pelas autoridades, que também tentavam impedir o comércio entre os chamados conselheiristas e as cidades da região. Como reação, os seguidores de Conselheiro organizaram grupos armados, chamados pela imprensa da época de jagunços, que é quando tivemos a popularização desse termo, que antes era usado apenas regionalmente e para definir os guarda-costas de fazendeiros e políticos. Um episódio de outubro de 1896 será o estopim para o que ficou conhecido como Guerra de Canudos. Conselheiro desejava construir uma nova igreja no Arraial e, para isso, comprou uma remessa de madeira da cidade próxima de Juazeiro. Representantes de Canudos passam a se queixar da demora da entrega da madeira que já estaria paga. Boatos começam a se espalhar que Juazeiro seria invadida pelos sertanejos como represália. O prefeito solicita ao governo do estado que envia policiais. Após vários dias de espera pelo ataque, os 120 policiais partem em direção a Canudos. No dia 21 de novembro de 1896, a tropa é emboscada por mais de mil conselheiristas, armados com facões, lanças e ferramentas de fazendas. Os policiais, armados com revólveres e rifles, conseguem derrotar os conselheiristas após horas de combate. Porém, a expedição não possui a mais capacidade de atacar Canudos e retorna até Juazeiro. Em janeiro de 1897, outra expedição militar foi organizada contra o arraial. Os jagunços, melhor organizados e agora com armas tomadas da polícia, resistiram e derrotaram a expedição, que perdeu quase metade de seus homens. Isso gerou consternação por todo o país e o assunto tornou-se um dos principais na imprensa. Como parte da busca por apoio contra Canudos, o governo de Prudente de Moraes passou a retratar Conselheiro como líder de um movimento revolucionário que buscava partir em direção à capital para depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. Conselheiro, de fato, acreditava que a república era um regime pecador por separar o Estado da igreja, que teria autoridade para legitimar os governantes, e foi transformado em uma figura perigosa. O Estado republicano, agora com seu primeiro presidente civil, precisava demonstrar força e que não toleraria as ideias monarquistas, mesmo não sendo esse o propósito de Canudos. Uma terceira expedição foi organizada em março de 1897, agora pelo governo federal. A expedição foi enfraquecida pelas guerrilhas em seu trajeto e derrotada no assalto ao final Arraial com a morte de seu comandante. Devido ao alto número de feridos, a expedição bateu em retirada, no que foi visto como uma grande humilhação para o exército. Em abril de 1897, o ministro da guerra, nome da época para o comandante do exército, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, em pessoa, preparou uma nova expedição. Formada por diversas colunas, que somaram mais de 10 mil homens e com mais de 10 peças de artilharia, incluindo um canhão que pesava quase duas toneladas e que foi apelidado de Matadeira pelos sertanejos. O comandante do exército determinou um cerco e estabeleceu diversas linhas de suprimento para poder abastecer a tropa. Entre junho e setembro, o Arraial foi cercado e bombardeado, com diversos combates em que mais de mil soldados foram mortos ou feridos. Em setembro de 1897, o cerco é fechado e começa o ataque final ao povoado. Nesse mês, Antônio Conselheiro morre, provavelmente de complicações de saúde, devido a um longo jejum que ele se submeteu como penitência pela guerra. O povoado foi incendiado e a maioria de seus habitantes que se renderam, incluindo todos os homens, foram degolados pela tropa. Algumas mulheres e crianças foram tratadas como botim de guerra. O corpo de Antônio Conselheiro foi desenterrado e sua cabeça foi levada para Salvador. Entre 15 e 25 mil pessoas morreram em canudos, além das baixas dos combates. As denúncias da violência cometida geraram diversos manifestos na época e também inspirou obras como o livro A Guerra no Fim do Mundo, do escritor peruano e vencedor do Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. Hoje, parte das ruínas de Canudos estão submersas pela sul de Cocorobó, construído na década de 1960. Outros locais importantes, entretanto, estão preservados no Parque Estadual de Canudos, que busca discutir e preservar a memória de um importante evento da história brasileira. E aí, pessoal, aqui é o Felipe. No último vídeo, muita gente fez uma lembrança bem legal. Aragord, personagem de Soros dos Anéis, é identificado como o verdadeiro rei em Minas Tirith, quando ele cura Merry, Faramir e Elwin. Uma curandeira de Gondor, inclusive, diz que as mãos de um verdadeiro rei têm o poder de curar. Perguntaram-se o termo paladino usado pelo Vaticano. Não, não é. Mas a Colina Palatina, em Roma, é um importante sítio arqueológico e destino turístico. Finalmente, perguntaram a origem do nome Capetíngeo. Muito provavelmente, o nome da dinastia vem do apelido de seu fundador, Hugo Capeto, traduzindo como Hugo da Capa. Antes de ser rei, Hugo era abade, e os abades medievais usavam uma espécie de capa. Algumas versões lendárias dizem até que ele possuía a capa usada pelo soldado romano que golpeou Jesus com uma lança. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre a nossa história. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho